Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje a gente vai fazer algumas considerações sobre um tema que não é usual. É possível um médium incorporar simultaneamente mais que um espírito? É, eu lembro de já ter feito essa pergunta quando eu era menino, né? E eu lembro que a pessoa para a qual eu perguntei, ela não soube responder, né? Ela dizia primeiro que sim, depois que não, enfim. A literatura espírita não é muito profícua em falar sobre isso. Às vezes o tema passa até batido. Mas Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, publicado pela editora Lachatre, pescou esse problema para resolver. É claro, dois corpos não ocupam o mesmo lugar simultaneamente. Mas se a gente está falando em uma entidade espiritual que não tem um corpo físico, ela tem espírito e perispírito, eu e você que assiste, nós temos espírito, nossa essência, perispírito e o veículo físico. Há tradições, até mesmo alguns segmentos do Espiritismo, que falam que nós temos sete, quatorze corpos, né? Vamos ficar com o trecho. É o que a gente consegue alcançar, pelo menos eu. Então, não seria equivocado eu imaginar que, embora um espírito, um espírito alienígena, um espírito de terceiros, não entre dentro do meu espírito, ele se vincula magneticamente, né? Duas vontades, a minha e a de um outro espírito, se coadunam. E aí você pode imaginar uma incorporação, uma psicofonia, uma psicografia, uma forma mediúnica qualquer. Nesse livro que eu falei, do Hermínio, né? Grande pesquisador brasileiro, um gigante, ele traz um caso de uma pessoa, né? Onde, com a mão esquerda, um espírito espiritual, ele é responsável por fazer uma mensagem, e, na mão direita, um outro espírito. E mais, pela psicofonia, um terceiro espírito dá o seu recado. É possível acontecer isso? Me parece que o Chico Xavier conseguia fazer essa múltipla, vamos chamar assim, múltipla manifestação mediúnica, né? Não sei se essa seria a expressão, mas eu acho que dá para a gente chegar em um acordo aqui, pelo menos para esse nosso episódio de hoje, né? Particularmente, eu nunca vi. Olha que eu já andei por aí, mas até hoje eu nunca vi. Mas é possível. Por quê? Mediante a passividade do médium, o médium bem adestrado, né? Que se entregue a uma manifestação sadia de bons espíritos. É uma forma também da gente verificar a existência da manifestação espiritual. O que a mão esquerda escreve é conteúdo diferente do que a mão direita escreve, conteúdos edificantes, uma mensagem psicofonia, né? Ela também é interessante para a manifestação, para mostrar que isso é possível. Talvez isso no passado fosse mais comum do que hoje, porque os reencarnados atualmente, se sabe, eles são mais intuitivos ou são mais específicos na sua modalidade mediúnica. Tanto é que Hermínio Miranda, aí eu não lembro se foi em diálogo com as sombras ou se foi no Diversidade dos Carismas, acho que é nesse Diversidade. Para Hermínio, eu já orientava, se uma pessoa tem várias modalidades mediúnicas, que ela se concentre em desenvolver no máximo duas, para facilitar a sua própria vida, o seu trabalho mediúnico, o seu trabalho material, a sua vida mundana, por assim dizer. Então, é interessante esse tipo de coisa, sabe? É muito interessante. Então, é possível uma pessoa incorporar, incorporar, trabalhar, entre aspas, mediunicamente com mais de um espírito, simultaneamente. É difícil de ver? É difícil. É raro? É raro. Por que é raro? Médiuns que não são preparados para isso? É uma hipótese que eu acho que seja mais patente, talvez. Mas isso aí é uma curiosidade espírita que eu venho aqui deixar. Bom, se você não conhece o nosso canal, são mais de 400 episódios. nos mais variados temas do espiritismo e do espiritualismo. O que é obsessão? O tipo de obsessão? Como tratar a obsessão? Como se reconhecer obsidiado? São alguns temas. Respondemos a muitas perguntas, recomendamos literatura, justificamos o porquê dessas recomendações, abordamos temas polêmicos da doutrina espírita, do movimento espírita, botamos o dedo na ferida, porque a análise, ela precisa acontecer, a reflexão, ela precisa acontecer. O movimento espírita que temos hoje é o ideal? Qual o movimento espírita que nós queremos? Quem eu sou hoje? Quem eu preciso ser? É o que a gente fala no nosso canal aqui. De forma simples, direta, sempre exepada, direto ao ponto. Obrigado e até o próximo episódio.